Parece que tem um novo policial aqui pela área, é isso mesmo, sou eu, Fidelão Policial, junto com o meu porco polícia, é isso aí galera, agora a cidade do PKXD está como? Segura, totalmente segura, eu e o meu porquinho aqui não tem pra ninguém, nós vamos prender todos os bandidos que aparecerem por aqui na cidade do PKXD. Inclusive eu já fiz uma limpa, olha só como a cidade está muito vazia, tudo bem tranquilo, tudo sob a ordem do Fidelão, é isso mesmo galera, e se você é um bandidinho é bom é logo se escondendo viu, porque senão eu vou te achar, eu vou te encontrar debaixo da água, na sua mesa, em qualquer lugar que você estiver, o Fidelão vai te encontrar e vai te prender seu bandidinho do mal. Olha só, até o robôzão virou policial, caraca, e aí você está vendendo o que aqui na praça, hein, estou de olho, estou de olho, se você vender comida vencida, eu venho aqui te pegar, entendeu, aqui é a lei, eu sou a lei. É, deixa eu falar só ali com o meu supervisor, porque senão ele vai ficar muito bravo comigo, né, deixa eu ver aqui ó, deixa eu falar com ele aqui ó. Oh, e aí Fred, tudo bem com você cara, meu primeiro dia aqui ó, meu primeiro dia de polícia, e eu já estou bem demais cara, estou bem demais, já prendi três bandidos que estavam muito procurados, Muito mais do que esse guaxinique aí, só de um milhão e meio de gemas, eu prendi bandido de três milhões de gemas, é isso mesmo seu policial. É, parece que você está fazendo um bom trabalho, não é mesmo? É, continue assim, continue assim, e logo logo você vai ser promovido, vai passar de soldado para capitão logo logo, quem sabe né? É, nossa, capitão Fidelis, já pensou? Capitão Fidelis, ou sei lá, almirante Fidelis, eu nem sei mais o tanto de coisas que tem depois de soldado é o que? Eu nem sei mais, tem cabo né, tem um monte de coisa, vamos lá porquinho, você quer água né, vou te dar água, vamos lá, vamos ali na prisão, porque eu quero ver os meliantes que a gente prendeu, eu quero ver a cara deles, é isso mesmo. E se você ainda não deixou o seu like, já vai deixando bastante like nesse vídeo, inscreva-se no canal, e bora lá, deixa eu ver a cara dos meliantes. Olha só porquinho, enchi de meliante aqui ó, a gente pegou tudo junto, olha lá, olha lá, aquele ali é o famoso ladrão cabeça de mangue, é isso mesmo, cabeça de mangue. Esse daqui, o rosinha, é o Pink Blue, é isso mesmo, o nome dele é Pink Blue, é um bandido muito, muito, muito perigoso. Nós conseguimos pegar eles no primeiro dia, e aquele ali também é um bandido muito conhecido, a recompensa dele não é tão grande, é de 500 gemas só, mas ele é muito forte, entendeu, ele é muito forte mesmo. E o nome dele é Azul Bobinho, é isso mesmo, Azul Bobinho, não sei porque esse nome é Azul Bobinho, acho que ele deve ser um grande bobão. Foram todos pegos, é isso mesmo, fiquem aí para sempre, é isso mesmo, porque aqui é a lei, eu sou a lei, tá, eu só preciso colocar alguém aqui para vigiar né galera. Eu preciso de alguém vigiando essa prisão né, meu Deus do céu, é isso mesmo, vamos lá porquinho, vamos atrás de mais meliantes. É, já tá ficando meio tarde, a cidade tá um pouco movimentada, eu acho que é uma hora perfeita para eu encontrar ladrões, é isso mesmo. Ladrões gostam aí de ficar andando pela noite, roubando os pobres e inocentes, o Fred ainda tá lá ó. E aí Fredão, beleza, é o seguinte ó, ó, tá tudo sob a ordem, e aquela pessoa lá que você falou que era para tomar conta lá da delegacia, já tá tomando conta Fredão, pode ficar de boa, vamos ver lá de novo como é que tá os ladrões né, porque a gente tem que ficar de olho. Eu tô só supervisionando, andando pela cidade aqui, fazendo uma ronda, é isso mesmo, vamos ver lá os ladrões. Tô chegando, tô chegando, olha a sirene, a sirene tá milhão, porque o fidelão policial tá como, tá potente, tá potente, tá potente. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui dentro da delegacia né. Eu contratei a nova soldada aqui ó, é a Jennifer, e aí Jennifer, tudo bem com você, como é que tá as coisas por aí? Tá tudo sob a ordem, tá tudo sob a ordem, chefe, tá todo mundo presinho, todos quietinhos, é, só que eles andam bem esquisitos viu, eu acho que eles estão pensando demais. Hum, estão pensando demais? Como assim? Deixa eu ver melhor esse negócio aí, deixa eu ver melhor o que que eles andam aprontando galera, deixa eu ver aqui ó. Estão todos ali galera, o que será que eles estão fofocando? Olha só, eles estão lá, um falando com o outro e um tá pensando, é isso mesmo. O Pink Blue tá pensando demais, desde aquela hora que eu olhei pra ele, ele estava pensando, hum, ah, então galera, eles estão aprontando alguma coisa, mas pode deixar que o soldado fidelão, certeza que não vai deixar eles fazerem nada. Pode ficar tranquilo Jennifer, eles tem muito medo de mim, eles vão fazer nada não, pode ficar aí de boa, tá bom? É, vou dar mais uma volta aí, vou fazer uma ronda, já volto. Olha só, o Fredão liberou o helicóptero galera, agora eu tô fazendo ronda de helicóptero aqui e parece que tá tudo tranquilo, olha só, tem ali fazendo, tem uma pessoa ali fazendo uma rondinha também, vendo se não tem ladrões. É, acho que tá tudo em paz, eu acho que eu já posso tirar um cochilinho, descansar, deixa eu só liberar lá a Jennifer pra ela ir pra casa né, eu tenho que liberar ela agora pra ela ir pra casa. Deixa eu ir lá, hum, o que será que ela tá fazendo agora nesse momento, acho que tá tudo de boa aí, é, ah, o que foi Jennifer, por que você tá com essa cara? Posso saber o que que tá acontecendo? Ah, você não acredita, chefeu, os bandidos fugiram, eles fugiram, eles fugiram, eles todos. Como assim, os bandidos fugiram? Não pode, não pode, não pode, quem? Se você não tava olhando, não, você não viu que eles fugiram, como assim, o que que aconteceu, me explica melhor. Ah, chefinho, eles saíram de fininho que eu nem consegui ver, eu tava assistindo um vídeo lá no YouTube que tava tão interessante, tão legal, dos gatinhos brincando, e eles fugiram. Minha Nossa Senhora Jennifer, como você foi deixar eles escapar, porque assistindo um vídeo de gatinho, meu Deus do céu, é cada uma, deixa eu dar uma olhada aqui, eles fugiram mesmo, eles fugiram de verdade. Agora nós precisamos encontrar eles e prender eles de novo, ah, os bandidos procurados, pink, blue, azul, bobinho, e cabeça de mangue, ah, Jennifer, tá, faz o seguinte, ó, fica aí de olho, fica aí de olho, atende o pessoal que chegar aqui, e é o seguinte, fala pro chefe, fala pro Fredão, que eu tô indo buscar os bandidos, antes que no meu primeiro dia eu seja demitido, e você também, viu? Ó, vai lá e faz o serviço direito que eu vou fazer o meu também, não, Fredão, fica em paz, é, você viu eles fugindo, né, ai, por que que você não foi atrás deles, né, tá bom, é o meu serviço, eu sei, eu sei, eu sei, Fredão, fica em paz, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou encontrar eles, os bandidos, os bandidos muito procurados aqui dentro do PKXD, galera, grava esse nome, pink, blue, cabeça de mangue, e azul, bobinho, ah, se vocês querem ver mais vídeos, eu indo atrás, deles, e tentando capturar, porque não vai ser nada fácil, então já deixa bastante gostei nesse vídeo, e inscreva-se no canal, e galera, eu conto com a ajuda de vocês, pra também me ajudar a capturar eles, será que vocês vão conseguir me ajudar? É o seguinte, quem comentar bastante aqui, ó, quem comentar bastante, eu vou chamar aí, pra gravar um vídeo comigo, é isso mesmo, pra gente ajudar, pra vocês me ajudarem, galera, pra vocês me ajudarem a capturar os bandidos que fugiram, Ai, meu Deus do céu!